Mas tem... Ninguém entende mesmo não, Shiro. Ninguém entende, Shiro. Olha, ei, Shiro! Olha o vizinho aí também, que velho... Que isso? Que isso? Que isso, Liminha? A Kátia tá aí, olha aí, velho. Que isso, Liminha? Eu tô de olho, que isso, Liminha? Porra, tá de brincadeira, hein, Liminha? Tu não é disso, Liminha. Tu não é disso, Liminha. Fala com esse negócio aí, rapaz. Tá aí, né, velho? Vai arrumar confusão aí pra tu, Liminha.